Atenção, posição, a ninguém está se arrastando no chão Atenção, posição, a mão não diga que se mata com pressão E a percussão Atenção, posição, a ninguém está se arrastando no chão Mano que se diga, jane E o Yatafakalho Sobrinho do Keiko, acorda seu paspalho Tás muito preguiçoso, esse beat tira preguiça E a percussão Tás muito preguiçoso, esse beat tira preguiça E a percussão É estupido mano, mal me disse Desliga tudo trade, até a próxima burla A burla 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 Obrigado.